Abrindo a série de palestras que marcaram os três dias da Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB, o jornalista e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Vanucci, falou sobre memória e verdade. Vanucci foi ministro da pasta de direitos humanos da Presidência da República entre 2005 e 2011. Falando para uma plateia de mais de 3 mil pessoas, o jornalista e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Vanucci, começou sua palestra lembrando do atentado à bomba na sede da OAB do Rio de Janeiro e que tirou a vida da secretária Lida Monteiro. Segundo ele, o fato que continua impune mostra resquícios de ditadura no Brasil. Demonstração de que resta um pouco de ditadura, resta um pouco de más memórias, que resta muito de violência. Com um diálogo descontraído e uma reflexão livre sobre os temas verdade e memória, Vanucci destacou a relevância da conferência no momento em que acontecem várias manifestações pelo país e criticou os movimentos que pedem a volta da ditadura militar. Então é muito importante que as forças democráticas que tenham convocado as manifestações da Paulista saibam se dissociar dessa perigosíssima contaminação. Ele afirmou que essa é a primeira vez que o Brasil tem e ostenta uma democracia digna do nome e que permite diferenças de poder. Segundo ele, o país deve fazer o resgate da memória da escravidão e do genocídio indígena, que para ele refletem até hoje no país. A escravidão e o genocídio indígena são os alimentadores da ditadura de 64 e da sua persistência na violência de 2015. Ao relacionar memória e verdade, o jornalista afirmou que a lembrança de violência pode bloquear o crescimento de qualquer nação. Ele pediu militância às organizações de direitos humanos. De que a militância do direito à memória é verdade, a militância dos direitos humanos de um modo geral, ela nunca pode se apresentar ao diálogo armada de arpão ou de tridente, como portadora da verdade incontestável. Mas apresentarmos aqui como pessoas de braços abertos, de mãos estendidas para o diálogo com qualquer opinião contrária, acreditando na nossa capacidade de convicção, de esclarecimento. A tarde do primeiro dia da sexta conferência ficou por conta dos painéis. A análise política de igualdade racial foi que abriu o evento. Início da tarde e o primeiro painel teve como assuntos direitos raciais. Com o hangar lotado de participantes bem atentos, a mesa foi composta por representantes dos direitos humanos em relação à igualdade racial. Revolução haitiana, a gente pode dizer, ela concretiza o princípio de liberdade da Revolução Francesa. É na Revolução Francesa que vai surgir a primeira declaração universal dos direitos do homem. Mas reparem bem, é dos direitos do homem. A gente ainda hoje ouve as pessoas escrevendo e falando sobre, ainda na academia, colocando o homem como sinônimo de humanidade. A primeira carta, a carta que surge com a Revolução Francesa, ela é universal dos direitos do homem. O que não inclui as mulheres, o que não impede que as mulheres, mesmo no solo do mesmo, mesmo em solo europeu, mesmo na França, sejam punidas quando ousam mais, quando ousam direitos iguais, quando ousam a igualdade. Significa dizer que a igualdade ainda não é plena, a igualdade ainda é para os mesmos, europeu e branco. Mas nós não podemos perder de vista que a defasagem de média educacional entre brancos e negros nesse país, ela é gritante, ela estabelece um fosso e um fosso cruel que tem nos acompanhado ao longo dos anos e, portanto, nós precisamos cotidianamente combater o racismo na educação e, portanto, precisamos da Copi. Frei Davi apresentou um slide com as pesquisas realizadas por ele que comprovaram que a média acadêmica é igual ou superior aos do não cotistas. Quero partilhar com todos que todas as pesquisas feitas avaliando o desempenho acadêmico dos cotistas das universidades federais e dos prounistas das universidades e instituições particulares, todas as pesquisas têm provado que os cotistas negros e brancos pobres estão com média acadêmica após um ano de estudo igual ou superior ao classe média. Portanto, se nós temos feito a nossa parte na militância, vocês têm feito com qualidade a parte de vocês, que é a garantia do nível acadêmico e, assim, calando a boca de todos aqueles que falaram que as cotas iriam fazer cair o nível da qualidade das faculdades e universidades. O membro da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil Wilson Prudente e promotor do trabalho trouxe um panorama internacional do combate ao racismo. Em seu contexto, ele relembrou os impactos após as duas guerras mundiais. A igualdade é uma nova ordem jurídica que começou, que foi inaugurada com a Carta das Nações Unidas de 1945, que em seu artigo 55, consagrou o princípio dos direitos humanos como elemento de civilização. Vejam, a ONU muito mais fez do que meramente substituir a antiga Sociedade das Nações, que era uma organização de potências coloniais. As dores das duas guerras mundiais. Durante as duas guerras mundiais, a humanidade assistiu casos terríveis de genocídio, como foi o caso dos armênios. E esse foi talvez o tópico central, talvez a resposta de que uma nova civilização precisaria ser construída. É o holocausto. A ministra da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, falou dos trabalhos que o governo federal vem fazendo como a pátria educadora. Em seu discurso, ela se embasou em seis pontos principais, como a promoção da desigualdade racial nos dias de hoje, acoplada com os outros movimentos sociais no Brasil. A pátria educadora não reduz a idade penal, mas ela entende que a violência não é causada pelos adolescentes e jovens, mas sim a violência que vivemos hoje é fruto de um mundo adulto e de uma sociedade que nós temos que torná-la sustentável e também de profundas desigualdades que nós temos que lutar para superá-la. Estamos lutando. Uma pátria educadora é aquela que entende que a superação do racismo não é atribuição somente do movimento negro e dos outros movimentos sociais, como a professora Azélia disse, nossos novos aliados nessa luta antirracista, mas é, sobretudo, uma luta e um dever do Estado brasileiro. A ministra também comentou sobre o sistema de cotas raciais nas universidades e concursos públicos. Eu avalio que o Brasil já avançou em relação às políticas de ações afirmativas. Nós temos hoje a implementação das cotas nas universidades via a nossa lei, a chamada Lei de Cotas. Nós temos também hoje já a implementação de cotas nos concursos públicos. A CEPIR faz parte, junto com o Ministério da Educação, de uma comissão para acompanhar a implementação das cotas nas universidades e agora também nós vamos acompanhar e monitorar a implementação das cotas nos concursos públicos. Eu acho que nós estamos caminhando, basta os senhores e as senhoras pensarem como era o nosso país há 20, 30 anos atrás e os avanços que a luta pela promoção da igualdade racial já conquistou nos últimos 12 anos. Presidente da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil, Humberto Adame Santos Júnior, comentou que até hoje o índice de racismo ainda é muito grande. Até onde que a escravidão afeta nos dias de hoje a vida do cidadão brasileiro que, na verdade, está dividido em cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Alguns cidadãos brasileiros não conseguem sequer entrar no banco para pagar uma conta, ver um saldo. Eles acabam sempre barrados pela cor da sua pele. Isso se reflete nos partidos políticos, se reflete no comando das empresas, que é privadas como os tatais. E por isso tudo é importante resgatar essa memória para que com isso possamos diminuir a resistência que existe à reação afirmativa, que é uma reparação histórica, uma indenização por todos esses 330 anos. Nós vimos nessa e em outras oportunidades comentar sobre o holocausto dos judeus e outros grupos e segmentos, como os armênios. Mas os negros já vivem essa coisa de horror e de violência e de assassinatos há muito mais tempo. Então é importante esse momento em que a UAB se debruça sobre esse aspecto. E no próximo bloco, Conferência Internacional de Direitos Humanos traz debates sobre igualdade de gênero. Voltamos em instantes. Conferência Internacional de Direitos Humanos Conferência Internacional de Direitos Humanos